Aqui no canal nós já apresentamos alguns rituais matutinos que você pode fazer para logo cedo ativar o poder da lei da atração em sua vida e passar o dia inteiro na vibração poderosa que será capaz de criar as coisas que você tanto deseja. Mas hoje nós vamos apresentar alguns exercícios que podem funcionar com muito mais poder para assim você alcançar os seus objetivos através da força que existe dentro de você. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, então antes de começarmos, nós pedimos que você deixe o seu gostei e que você clique no like para nos ajudar com a divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que nós publicarmos um novo vídeo. Em outros vídeos, nós apresentamos rituais de afirmação e visualização, mas percebemos que vocês esquecem de alguns pontos que são essenciais para todo o processo dar resultado. Estamos falando da lembrança de quem todos nós realmente somos. Vivemos em um campo infinito de energia e o mais importante, nós somos parte desta energia. Em outras palavras, você precisa lembrar que tudo é energia, desde o celular que você nos assiste neste momento, ou o seu computador, ou a sua televisão, ou o local onde você está sentado, seja sua casa ou seu carro. Tudo é feito da mesma coisa. Energia. Não esqueça que você é tudo isso, pois ao se fechar na realidade física, você se afasta dessa ligação que você tem. Os sentimentos que você tem são um sinal do tipo de vibração que você está emitindo, como explicam os Abram nos livros de Stare Hicks. Quando você acorda de mau humor e esquece que você é parte de uma energia infinita que cria mundos, e você se foca na forma como se sente, você está emitindo vibrações que não são compatíveis com tudo aquilo que você deseja. Ao focar sua vibração nos sentimentos ruins, você está dizendo ao universo, sem perceber, que você quer mais e mais situações para se manter naquele padrão de baixa vibração. Parece louco, mas é isso que acontece. Quando você se lamenta, se faz de coitadinho, que pobre que eu sou, como o mundo é injusto comigo, como eu odeio meu chefe, e você fica remoendo isso por dentro, você está enviando um sinal ao universo que você quer continuar a sentir isso. E mais e mais acontecimentos vão aparecer, pois a lei da atração sempre te dará aquilo que você vibra. Por isso é importante logo de manhã se lembrar que você faz parte de um campo infinito de energia. Torne por hábito dizer assim que acordar, eu sou energia, feito da mesma energia que criou este universo. Pela lei da atração, eu sei que eu posso ter, fazer ou ser tudo aquilo que eu quiser. A segunda coisa que você deve fazer assim que abrir os olhos de manhã é lembrar que você não pode controlar tudo ao seu redor, mas em compensação, você pode controlar a forma como reage a estas coisas, a forma como se sente diante de determinadas situações. Ninguém, nem nada, pode ter o poder de controlar o modo como você se sente. Você não é um espectador que apenas vê o filme da sua vida passando diante de você e as cenas motivam sua alegria ou seus medos. Pelo contrário, você é o protagonista da sua vida e você também é o autor. A caneta está em sua mão e você tem total domínio para escrever o que quer. Se você é daqueles que logo cedo vê o noticiário na televisão ou lamenta porque o dólar subiu, a economia vai mal, o número de desempregados cresceu, o número de assassinatos quadruplicou em três anos e deixa toda esta realidade te afetar e te fazer sentir mal, é bem provável que você não consiga manifestar a vida que tanto deseja. Por isso, Deus te deu a habilidade de decidir no que pensar e em como se sentir. Por isso que as afirmações positivas te ajudam a pensar e sentir-se bem logo cedo quando você acorda. A terceira coisa que você deve fazer ao acordar é lembrar que nem sempre a vida pode ser fácil. A vida é simples, mas às vezes é complicado para todo mundo. As coisas que lhe acontecem não são punições de Deus ou do seu anjo da guarda para que você pague por algum mal que você cometeu. Claro que já falamos aqui no canal que a vida é simples e fácil, que basta você tomar posse da sua vida. Mas sabemos tanto que não é tão simples e fácil controlar tudo isso. É impossível alguém que usa a lei da atração que tenha uma vida 100% perfeita. Não é perfeita, sempre aparecem problemas porque ninguém consegue estar 100% focado na vibração certa. Mas o que podemos ensinar aqui é sempre lembrar de lembrar que o melhor sempre vem. Se você coloca isso em sua mente logo cedo, que mesmo que coisas desagradáveis aconteçam, você quer estar consciente de que você tem o domínio da sua vida, você pode se desapontar por um minuto, mas você vai sempre encontrar o caminho da vibração certa. Por isso, diga sempre logo cedo. É a minha intenção ter um dia incrível. Se for incrível, agradeça. Se não for incrível, agradeça também. Porque é um sinal de que você deve focar mais e mais. Sabe por que o negativo existe? Para te ajudar a decidir o que você realmente quer. O mundo é positivo, não existe um fluxo de energia negativa. Pelo contrário, a energia negativa é resultado do seu pensamento. Você a criou. E as outras pessoas também. E por fim, você deve reforçar a sua gratidão. E ao invés de pensar em coisas pelas quais é grato, olhe ao redor. Agradeça pelo sol, pelo canto dos pássaros, pela sua casa, por ter energia elétrica funcionando, por alguém sorrir para você, pelas coisas simples. Nem sempre a gente consegue fazer uma lista de gratidão logo cedo. A dica, então, é olhar à sua volta e agradecer. Agradeça sempre. Lembre sempre que você é parte de um campo de energia infinita que cria mundos. Que você não pode controlar o mundo, mas sim a forma como se sente e reagir aos acontecimentos deste mundo. Seja consciente e lembre de lembrar. Se você quer um curso completo para aprender a praticar a lei da atração de forma definitiva, você precisa conhecer o método alfa. Atraia dinheiro, saúde, amor, o emprego dos sonhos através da lei da atração. Conheça o nosso curso clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou do conteúdo que nós trouxemos no vídeo de hoje, então, por favor, nos ajude clicando no gostei e deixando o seu like. Quer saber sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no canal? Então se inscreva e ative o sininho das notificações. Continue aqui com a gente e veja este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender e praticar a força do seu pensamento. E se inscreva no canal.